Henrickson Costa Silva, de 25 anos, e Lohane Soares estavam a caminho de uma festa quando foram executados. O duplo homicídio aconteceu entre o bairro Vale do Araguaia e o Jardim Califórnia, em Goiânia. De acordo com a polícia, o crime aconteceu quando Henrickson e Lohane chegaram nesse carro e desceram para convidar três amigos que moram nessa casa para irem para uma festa. Os dois desceram do veículo, bateram no portão e aguardaram um pouco. Testemunhas informaram que foi nesse momento que dois atiradores chegaram. Um deles ainda se escondeu atrás desse poste e começou a efetuar os disparos. Na tentativa de escapar, eles correram e quando chegaram bem ali naquela esquina, os atiradores conseguiram matar o casal. Testemunhas contaram que os autores chegaram a pé e, logo depois do crime, apareceram dois carros que ajudaram na fuga dos atiradores. A perícia encontrou cápsulas de balas calibre 380 no carro em que o casal estava. A família das vítimas esteve no local, todos os parentes inconformados com a perda, principalmente a mãe de Lohane. A polícia puxou a ficha de Henrikson e encontrou passagens por posse irregular de arma de fogo e uso de drogas. Na casa em que as vítimas pararam, os PMs encontraram vários objetos roubados. O motivo do crime ainda será investigado, mas a suspeita é de um acerto de contas.